mais em evidência, e aí pintou um dia uma chance de abrir um show dele, aí eu fui, e aí depois ele... E ele tem uma coisa que precisa ser estudado pela ciência, né? Porque você ficou quantos anos viajando fazendo você abrir o meu solo? Tá até hoje, mas tipo, ele ia dirigindo num clio, então... Exato. Como que a ciência explica? Um clio funcionando por tantos quilômetros. Essa é a pergunta, entendeu? Tem que mandar ele pra Estação Espacial Internacional. Como é que era no pedágio? Ah não, porque durante um tempo eu fui reconhecido como o motorista mais educado do pedágio, porque quando eu chegava no pedágio, o vidro do motorista tava quebrado, então eu tinha que abrir a porta pra dar o dinheiro pra moça. Então eu abri a porta, comecei a levar flor, dava flor pra ela, depois o dinheiro. Eu fiquei durante, cara, mais de um ano com o vidro quebrado. Fiquei conhecido, era o cara mais educado que eu abri a porta pra dar o dinheiro pra moça. Ele fala, você não tem sem parar? Eu falo, não, se eu parar o carro não anda, meu irmão. Tem que ligar numa vez só. É verdade, tem isso. Tem isso mesmo, acontece. Não, e esse Clio aí, cara, esse Clio todo mundo da comédia andou nesse Clio. Ah, é? Tem história? Tem história. Guardou ele, não? Não, já vi. Tinha que ter guardado ele aí, como um... Mandou pro espaço. Mandou pro espaço. Tinha que ter posto no museu aí da comédia. É, esse Clio, ele rodou, mas o teu Uno também. Eu tive um Uno, o Uno 1095. Mas Uno com escada em cima? Não. Porque esse é o mais rápido do... Esse é o do Speed, branco, né? E Uno branco. O meu era vermelho. Anda quase na velocidade da luz, né, Sérgio? O meu, Sérgio. Inclusive, caiu o meu, deu problema no vidro traseiro, que era aquele... Lembra que era um suportezinho que você abria só uma frestinha? Sim, ficava meio de ladinho. Era uma meia-luazinha, assim, né? E aí quebrou aquela meia-lua, eu não tinha grana pra comprar outra. O que eu tive que fazer? Colei com silver tape. Nossa. O vidro, assim, ficou meses, eu diria quase um ano. O vidro colado com silver tape, assim, e ia pra cima e pra baixo também fazer show. Aí eu lembro que teve um dia que a gente tava voltando de Suzano, eu e o Márcio, e deu muita chuva no dia. Choveu muito, aí descolou a silver tape. O Márcio voltou de Suzano até a Moca, onde ele morava, pra deixar ele aqui, tomando um pouco de chuva, porque ele ficou segurando o vidro com a mão, assim, Pra não... Por isso que o Márcio é forte, é o mais forte lá. Foi desse dia. Ele é bombado por causa do... Entendi, foi aí que ele começou. E é mais de um lado, né? Um lado é mais forte. Pra dele, ele é muito forte. O esquerdo é um pouquinho mirradinho, mas... E aí E aí E aí E aí Obrigado.